Olha, hoje, você já viu aí na nossa escalada, tem muita coisa legal, porque a gente vai te mostrar o Piauiense, que chamou a atenção durante o fim de semana inteiro. Minha caixa de mensagens no Instagram, rolou muitos comentários, centenas, inclusive, de comentários que eu jamais imaginava. Mas o Piauiense fez uma viagem de mais de 19 horas pra assistir o show da Adele, né, ao vivo ali, de cara a cara com a cantora, né, naquela arena na cidade de Munique, na Alemanha, e a gente, claro, vai te contar, porque, olha, vou te contar agora, inclusive, a história do empresário Piauiense, Cícero Landim, né, que enfrentou aí, simplesmente, 19 horas para poder assistir o show da cantora Adele em Munique, na Alemanha. Essa foi a última apresentação da cantora, né, de 10 shows aí que foram realizados no país, em uma arena construída somente para ela. Olha só esse VT. Se você ama música, com certeza tem um ídolo que faria de tudo para acompanhar o show. E foi isso que aconteceu com o empresário piauiense Cícero Landim, que, na companhia de dois amigos, enfrentou 19 horas de viagem e acompanhou a última apresentação de uma série de 10 shows da cantora britânica Adele. As apresentações aconteceram em Munique, na Alemanha. O Cícero é apaixonado pela cantora. Durante o mês de agosto, uma residência de shows em uma arena construída exclusivamente para ela e para montar toda a estrutura, foram investidos cerca de 250 milhões de reais, que ocupam um terreno de 400 mil metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol. Ele também contou que conheceu o artista através da música Set Fire to the Rain, o terceiro single do álbum 21, e se apaixonou pela voz única e pela forma como a cantora expressa os seus sentimentos em suas letras. A ideia de sair do Piauí veio após a cantora anunciar as datas da temporada em Munique. Cícero contou que não estava planejando ir, mas quando viu que não teria uma outra oportunidade, ele então convenceu os amigos e juntos partiram para a Alemanha para acompanhar o show da Britânica, que já vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo. Estou realizando um sonho hoje, saindo do Piauí, diretamente na Alemanha, em Munique, para ver a Adele, para assistir o show da Adele. Bom, se a Adele não vai até o Brasil, a gente vai até ela. É a realização de um sonho, sou fã da Adele já há quase 10 anos, então eu estou muito feliz de estar vivendo isso com pessoas importantes, pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu amo, vivendo essa experiência única. Em relação à organização, então, assim que lançou a programação, já comecei a mandar para vários amigos, fiz vários convites, mas nem todos eles puderam topar, e a organização aconteceu mais ou menos online, convidando um amigo e outro. A gente fez uma fila de espera, na verdade, porque quando lançou os ingressos, tinham mais de 300 mil pessoas na fila de espera para poder comprar. Eu reuni todo o pessoal da empresa, lá da imobiliária, pedi para o pessoal, para todo mundo ficar lá tentando comprar os ingressos. A gente conseguiu, e aí a gente organizou essa viagem aí, mais ou menos, tudo em uma semana. No show, o empresário piauiense se surpreendeu com a experiência e relatou que não segurou a emoção de ver a cantora pela primeira vez. A apresentação contou com vários singles da artista, entre elas, canções dos álbuns 19, 25 e o 30. E após a maratona de 10 shows na Alemanha, Adele voltará a se apresentar nos próximos meses em Las Vegas, para encerrar o projeto de residência que a artista começou brilhantemente. A temporada na Alemanha contou com mais de 750 mil espectadores. E para o fã apaixonado pela cantora britânica, Cícero Landin realizou um sonho, ao acompanhar de pertinho o show da Adele em Munique. Que lindo, né? Que poder ver uma história dessa, assistir hoje. Parabéns, Cícero. Parabéns também ao Marcelo, que nos trouxe essa história aí maravilhosa. E aí E aí